Amém, glória a Deus, bote pausa aí, amém, bota pausa no fundo musical, irmãos, deixa eu trazer só algumas lembranças aqui ó, quem tá acompanhando as mensagens que eu estou mandando no whatsapp, amém, então a gente tá em 2%, vamos supor que de 100% a gente tá em 5% de desenvolvimento, amém, 5%, por quê? Porque o objetivo agora meu, o meu objetivo que Deus colocou no meu coração é alinhar a igreja, alinhar, como é que vai alinhar? Pra que a igreja fale uma língua só, amém, tá lembrado da passagem que eu falei da torre de Babel, quando eles, só existia uma linguagem, quando eles estavam construindo a torre, só tinha uma linguagem, quando eles estavam construindo a torre, Deus viu que o homem em unidade tinha um poder tremendo e eles iam realizar obras grandes e ali Deus, a Bíblia diz que Deus confundiu as vozes, cada um ficou falando um idioma, outra língua, como Tiago diz, Tiago, Diego, cada um ficou falando outra língua, pra quê? Pra que eles não conseguissem realizar o que eles queriam realizar, porque Deus deu inteligência ao homem, amém, diga Deus deu inteligência ao homem, e ele confundiu a língua, pra que ele não conseguisse, por quê? Porque o propósito deles era de exaltação, eles queriam, eles queriam chegar nas nuvens, parece com quem isso aí, com Satanás, não parece? Se exaltou e disse, chegarei nas nuvens, lá em cima e serei igual, o Altíssimo, não foi assim? Então eles tinham um plano, o homem tinha um plano, só que, aquele plano não era um plano de Deus, não era um plano de Deus, não era o que Deus queria, mas na obra de Deus, Deus também tem um plano, agora é a vontade de Deus, amém? Imagine toda essa igreja falando uma linguagem só de fé, imagine toda essa igreja andando em amor, imagine toda essa igreja orando em línguas estranhas, orando mistérios com Deus, imagina, olha a força, irmão, então nós, eu vou botar uma base aqui, nós estamos ainda em 5% pra 100%, porque muitos estão recebendo as mensagens, amém, não estão ouvindo, glória a Deus, o que é isso pastor? É a carne reinando, a carne não deixa você ouvir a sua alma, não deixa você ouvir a mensagem, por isso você não acompanha, amém? Outros ainda porque não tem um celular, amém, os que não tem um celular, com Android nós vamos orar pra que você tenha, quem crê? Porque se você tiver, primeira coisa que você vai fazer é instalar o WhatsApp, eu quero ver, eu quero ver os velhinhos de WhatsApp, ó, tudinho, pega aquilo que é, acaba de ah, o WhatsApp é do cão, é do cão se você usar pra ele, pra namorar escondido, pra homem casado, mulher casada, tá dando em cima de pessoas que, por telefone, WhatsApp, enviando foto, essas coisas, aí ele é ferramenta do cão, mas se você usar ele pra ouvir as coisas de Deus e compartilhar as coisas de Deus, ele é instrumento de quê? De Deus, amém? Quem não tem, irmão, usa a fé, usa a fé pra ter, pegue o meu número e comece a ouvir as mensagens que eu estou mandando diária, todo dia eu estou mandando mensagem pra igreja, todo dia eu estou mandando mensagem, todo dia, irmão, não, olha, não fique contente só com o alimento só aqui na igreja, não, que só a alimentação do domingo e da quinta, irmão, não dá pra segurar o seu espírito, amém? Você tem que se alimentar todo dia, pegue um caderninho de anotação, nota os versículos, escuta o áudio, se você estiver escutando em um local que não está tendo tempo pra escutar direito, amém? Mas quando chegar em casa, escuta de novo, pega seu caderninho de anotação, pega a Bíblia, bota pause, escuta, nota o versículo, confere na Bíblia, alimenta o teu espírito, amém? Diga assim pra seu irmão, alimente o seu espírito e você vai ser próspero, diga de novo, alimente o seu espírito e você vai ser próspero, irmão, não tem ferramenta melhor do que essa, não tem, irmão, não tem outra ferramenta pra você ser abençoado melhor do que essa, não, amém? Segundo, segundo, todo sábado, nós começamos a escola bíblica ontem, no sábado, passamos pro sábado, pra não acabar o curso de oração, não deixe de faltar também a escola bíblica, foi bom ou não foi quem estava aqui ontem? Nós sorrimos aqui, irmão, é igual a irmã Alza Neto diz, sorrir é bom, e é mesmo, sorrir, bota tudo pra fora, amém? Nós sorrimos aqui, porque graças a Deus a metade dos que estavam aqui, quase a metade era casada e a outra metade não era casada, sabe? Aí a palavra era pra os que eram casados, aí os que estavam sem ser casados ainda ficavam meio tristes, mas nós oramos, nós profetizamos na vida deles e eles fomos tudo em se casar, amém? Pense direitinho, viu? Brincadeira, irmão, casamento é uma bênção, se os dois estiverem andando no Espírito, amém? Então, todo sábado aqui de sete horas da noite, ou sete e meia, sete, sete e meia, foi definido sete e meia, não foi? Só uma horinha, irmão, você pode vir à vontade, não precisa se arrumar não, você pode pode vir de short, pode vir, venha à vontade, não tem problema não, a escola bíblica venha à vontade, viu? Pode vir de chinelo, mas venha, venha pra se divertir, amém? Então, no sábado, outra coisa, irmão, a reunião de sexta-feira tá uma bênção, eu tô sabendo que tá uma bênção, porque as mulheres estão comentando que Deus tá trabalhando daqui, rapaz, tem mulher que fazia dez anos que não beijava o marido e beijou ontem, ontem não, esses dias beijou, brincadeira, viu, irmão? É só cachorrada minha, mas as mulheres estão mais animadas com o marido, o marido mais animado com as mulheres, isso é a instrução aqui na escola das mulheres aqui, irmão, Daniel tá buscando muito nessa área, Morgana também, tá o pessoal aí, bem legal aí, né, e eu tô achando é bom, porque em casa tá bom também, viu? Então não deixe de vir não, irmão, tá bom? Depois nós podemos criar o dos homens também, né? Depois a gente vê se a gente encaixa o dos homens também, pra nós falar aqui as coisas dos homens, fala das mulheres, fala das coisas dos homens, amém? Então, ora a Deus pra chegar o seu smartphone, outra coisa, irmão, eu gosto de ensinar tudo, viu? Vai na pastinha, toda semana, dependendo da memória do seu celular, como eu não sei, tem uma pastinha chamada Meus Arquivos, vai lá, no meu, eu procuro aqui, aqui, a minha pasta aqui, é o WhatsApp, vou apagando as mensagens, pra não encher, se o seu é áudio, procura a pastinha de áudio, vá fuçando, peça alguém pra apagar, porque tem gente que às vezes não tá recebendo as mensagens, porque tá cheia a memória, aí não entra, não chega, não é? Acompanhe, irmão, faça de tudo pra acompanhar, porque se você acompanhar todo dia, irmão, todo dia, nós vamos falar uma linguagem só, amém? E você vai ser abençoado demais, ó a irmãzinha dali, quem lembra da irmãzinha dali, aqui, ó? Eu fiz uma visita na irmãzinha dali, foi quando, irmã? Sexta-feira, não foi? Desemoração na casa dela, ela já recebeu uma bênção, não foi, irmã? Até o semblante dela tá melhor, e eu disse a ela, vai, irmã, busca a Deus, glória a Deus, que ela veio de moto, chegou aí, ó, tá uma B, a irmã, acompanha, sim, tem o YouTube, né, irmã, irmã, tá acompanhando lá na internet também, né? Ela fica empolgada, né, com as palavras, amém, irmão, tem o YouTube também, você pode acompanhar aí, mas, use essa ferramenta, que é uma ferramenta poderosa, amém? A irmãzinha, mesmo, ela bota lá na caixinha de som, né, irmã? E fica alimentando o espírito, não é? Mas, não deixe de acompanhar aí, e você, não me deu, se tiver alguém que não me deu o número ainda, quando terminar o culto, me dê o seu número, pra eu notar aqui, pra poder você acompanhar, tá bom? Amém? Faça um propósito com Deus, irmão, não tenha medo de gastar 50 centavos, não, vai escutar os áudios, Deus vai prover, quem crê que Deus vai? Quem crê que Deus vai prover? Amém? Enfim, vamos meditar aqui um pouco, feche seus olhos, diga, Espírito Santo, em nome de Jesus, me ajuda a entender a santa palavra tua, obrigado por esta noite, obrigado pelos milagres, que o Senhor tem feito em minha vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Teve a palavra que Tiago, foi que Tiago, não, quem deu aqui, Anderson, que fala do joio do trigo, irmão, medite nessa palavra em casa, porque eu tava ouvindo ali, rapaz, e Deus tava falando comigo, Deus tava revelando algo ali, tremendo, sobre o joio do trigo, o trigo, o joio, é a semente estragada, né? E ele diz assim, deixa o joio crescer junto, é o joio do trigo, é? Deixa o joio crescer junto, na época da ceifa, aí os anjos de Deus vão separar o trigo do joio, representa pessoas, não é? Quando for, quando Jesus for separar os bodes das ovelhas, os que foram salvos, os que foram condenados, então isso é a representação do joio e do trigo, trigo vai ser lançado no lago de fogo, o joio vai ser lançado no lago de fogo, e o trigo, serão as pessoas que foram salvas, amém? Porém o Senhor disse assim, não tira o joio do meio do trigo, porque se você for arrancar o joio, o trigo vai, ele vai junto, tá entendendo? quem tá entendendo? Não tira aquela, a pessoa, que é joio do meio do trigo, porque então ela vai, vai terminar arrancando outras, e o Senhor falou assim, pra mim eu sentar dali, não é necessário tirar o joio, mas ensina a pessoa a tirar o joio de dentro dela, tremendo, medite, pode escrever, medite nessa palavra, medite nessa palavra em casa, é o que? Mateus 13, 18 é? 13, 13, 24, né? Então aí o Senhor disse, não tira o joio, mas ensina a tirar o joio de dentro de si, amém? Então por isso que a gente tem que falar uma linguagem só, pra que a gente venha tirar o joio, o joio de dentro da gente, amém? Não tem como deixar de ter problema, né irmão? Problema tem, todo mundo tem problema, amém? Mas tem como nós vencermos os problemas, amém? Tem como nós vivermos bem em espírito, então que o Espírito Santo nos guie, em nome de Jesus. Eu vou pedir pra que você abra sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo, Oi? Deixa eu ver qual é o capítulo. Deixa aí aberto o capítulo 18. Eu quero falar de duas brechas, quero orar no final em cima disso. duas brechas, duas brechas, uma foi falada aqui, confirmando, porque Tiago falou, foi a falta de liberar perdão, amém? E a outra, irmãos, é a ansiedade, duas brechas, que o diabo tem poder de dominar, dominar o ser humano, amém? Eu estava me lembrando aqui, eu me lembrando da reunião de quinta-feira, quinta-feira nós estamos numa campanha muito forte, são sete quinta-feiras, nós fizemos a primeira, que é uma campanha muito poderosa, nós estamos buscando quebras de maldições, não significa que a igreja, que você é amaldiçoado, você é abençoado com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus, mas por que quebra de maldição? Para que nós exercitamos a nossa fé junto, para quebrar a maldição de enfermidade, enfermidade espiritual, doenças, miséria, todo tipo de amarração, então a gente está exercendo a fé nas quinta-feiras, e está sendo, quinta-feira mesmo foi um sucesso, existiu um caso parecido aqui, que há muito tempo atrás tinha acontecido, no culto que eu fiz, eu contei aqui a igreja, foi um culto campal, eu tinha feito um culto campal, e, de repente eu tive um, olhei para uma senhora, e, eu vi um espírito atuante na vida dela, espírito atuante lá, amém? e esse espírito quando eu, eu, ela tinha um problema na perna, ela tinha de ferir da perna dela, e quando eu apontei, eu já contei isso na igreja, quando eu apontei para ela, que eu, nem me lembro se o que foi que eu fiz, se eu repreendi, ou se eu liberei uma, uma bola de fogo, nem me lembro mais, e essa senhora, ela caiu no chão, quando ela caiu no chão, a perna dela, rapaz foi incrível, a perna dela ficou enrolando, uma na outra assim, quem estava lá nesse dia? Mandou os tavam, e ali eu disse, meu Deus, era como uma serpente, Raquel estava também, não foi? Serpente não fica enrolando, não é assim, parece um espírito de serpente, alguma coisa desse tipo, e, o espírito está ali enrolando na perna dela, e eu, vai paz por ser aquele demônio, não é, que estava atuando, aquele demônio, ele não estava atuando, ele não estava atuando no espírito dela, aquele demônio estava atuando no corpo dela, na parte do corpo dela, amém? e, teve o caso, eu vou falar como testemunho, viu Morgana, teve o caso de Morgana, quinta-feira, que o demônio estava tentando atuar, dentro da criança, dentro do ventre dela, Morgana está grávida, para quem não sabe, e o diabo estava tentando, atuar dentro, matando a criança, é incrível, entrega aqui esse microfone, a Morgana ali, por favor, minhas pregações, elas são muito objetivas, são pregações, que mostram, uma verdade, e que ensinam a realidade, não adianta a gente ficar, é, só conversando, abobrinha não, não teve um vídeo, que eu passei aqui, do Rick e Lázaro, quem viu? amém? o vídeo que eu passei aqui, do Rick e Lázaro, é uma passagem bíblica, e eu disse a Tiago, Tiago, um vídeo desse, eu sei que você já viu, muitas vezes aqui dentro, mas um vídeo desse, às vezes vale mais, que uma pregação, amém? porque você vai, Tiago disse, você está vendo, é aquilo que vê, fica registrado, e aquilo que você viu, naquele vídeo, aquilo é uma realidade, amém? amém, igreja? dá um glória a Deus aí forte, amém? gosto de igreja calada não, gosto de igreja participativa, apesar do que eu estou ensinando, tem hora que eu prego, parece que eu vou voar, tem hora que eu ensino, amém? eu não estou interessado em carreira, eu estou interessado, da gente crescer juntos, amém? e aquele demônio, ele estava tentando matar, a criança, que estava no ventre dela, e, tudo se bate com aquilo que eu ensino, porque, hoje eu conversando com Morgana, e Morgana disse, não era que o demônio estava, dentro do espírito dela não, viu irmãos? não era manifestação não, era diferente, o demônio estava tentando matar a criança, e eu conversando hoje com Morgana, Morgana disse a mim, dos pensamentos negativos, que estavam vindo, eu queria que ela falasse um pouco, para ajudar a igreja irmã, como eram os pensamentos? que a criança ia nascer com deficiência, que se ela viesse, ia vir com problema, e que não ia dar certo, e aí eu estava ficando muito perturbada com isso, não estava conseguindo controlar, e foi daí, de onde aconteceu, estava muito ansiosa, muito ansiosa, querendo resolver logo tudo, e não fazia nada, querendo resolver, preocupada, preocupada, foi muita seta, muita seta que ele estava jogando, eu sei que teve uma hora, tristeza também, desesperada, não foi? foi, disse até uma palavra lá, que eu não me lembro, não sei se ela lembra, tipo assim, quis ficar desesperada, alguma coisa assim, eu ficava aperreada, porque eu queria resolver logo tudo, e não dava certo, agora, presta atenção, olha como o diabo trabalha, ela estava grávida, se ela estava grávida, era um plano de quem? Era um plano de Deus ou não? O diabo é artista, fique ligado, porque o diabo é artista, ele é artista, o diabo começou a trabalhar, para atingir, o que? Foi que eu preguei domingo, atingi o que? Eu falei de que domingo? Eu falei de que igreja? Da alma irmão, vocês já esqueceram, misericórdia, falei de que? Que é a alma? Os cê? Onde é que o diabo estava afligindo? Era o que? A alma dela, os sentimentos, porque através dos sentimentos, ele estava conseguindo deixar ela o que? Desde que? Liberada, quem está entendendo? Dá uma glória a Deus, olha a estratégia do diabo, o diabo sabe que a fé, é a única forma de você neutralizar ele, amém? Amém? Diga comigo, a fé, é a única forma, de neutralizar o inferno, por isso que eu ensino muito sobre fé, porque a fé é importante, quem já assistiu o filme do peregrino? Quem não assistiu, procura assistir esse filme, o peregrino, foi um sonho que o cara teve, revelado de Deus, numa jornada, numa jornada, e dentro dessa jornada, acontecia muita coisa para ele desistir, porque ele tinha que chegar na cidade celestial, muita coisa para ele desistir, muita perseguição, tudo, é uma representação da nossa vida, o peregrino, no final, no final, eu achei interessante aquele filme, no final, da cidade celestial, que representa a nossa salvação, existia um rio, acho que era um rio, já viu esse filme? acho que era um rio, um poço, sei lá, um lago, um lago, e ele tinha que nadar o lago, para poder chegar, na cidade celestial, amém? E ele começou a nadar, começou a nadar, de repente, cadê B? B está ali, de repente, ele começou a afundar, ele começou afundando, afundando, por que ele afundou? Porque ele começou, a se lembrar, do passado dele, e o passado, condenava ele, o passado, condenava, por causa dos erros dele, e, e ele começou a afundar, e afogar, bem pertinho da cidade, e aí, se afogando, porque o, o diabo trabalhou na alma dele, para ele lembrar do passado dele, para ele não avançar, e conquistar a cidade celestial, quem está entendendo? E ele começou a afundar, representa o que aquilo? Representa, que o diabo, estava neutralizando, a fé dele, era necessário, que ele tivesse, firmado na fé, que ele tinha, que ele conseguiria, atravessar aquele rio, e para atravessar aquele rio, representa o que? a graça de Deus, a salvação, a salvação, por meio da graça, de? Deus, a fé, ele tinha que ficar na fé, então, se tem uma coisa, que o diabo trabalha, se tem uma coisa, que o diabo trabalha, é para tentar, neutralizar a fé, e se você, estiver na fé, o diabo, não consegue, vencer você, amém? Eu estava em casa hoje, olha que interessante, por isso que é bom, renovar a nossa mente, presta atenção, você está, quem está aprendendo aqui? E eu estava em casa hoje, Morgana estava lá em casa, para ir almoçar com a gente, e ela viu essa cena, Sara disse, estou com dor de cabeça, eu disse, vá se deitar, não coma não, que já já vou orar em você, ela ficou lá, cheia, aí eu virei para ela, botei a mão na cabeça dela, e disse, eu repreendo essa dor de cabeça, em nome de Jesus, tirei a mão, aí eu disse, pronto, vai passar, o diabo ainda quis dizer assim, não vai passar não, mas eu estava bem firmado na fé, e fiquei firme, eu não gritei, eu não fiz força, eu só coloquei a mão, e fiquei firme em que? A única coisa, que o diabo não consegue nos derrotar, é um crente que está na fé, quem está entendendo? Diga assim para você, por isso, que o diabo, trabalha, nos seus sentimentos, na sua alma, porque ele sabe, que a alma é um lugar, que ele pode derrotar você, amém? Quem está entendendo isso aqui? A alma é o que? Um lugar que ele pode derrotar, um minutinho aí, viu irmão, está tudo desembestado aqui, me ajuda aqui, Tiago, pelo amor de Deus, está saindo fora do ar aqui, bota pausa, viu? Amém? Então ele sabe, que o lugar que ele pode parar você, é se ele neutralizar o que? A sua fé, amém? Quem está entendendo? É por isso que eu ensino aqui, a você ficar firmado na fé, O diabo coloca sintoma de doença, e nós ensinamos que você deve continuar crendo, que você é curado, porque isso é o que? Fé, amém? Você está, você está na fé, então, ele vai bombardear você, eu estou falando de uma área, mas isso vale para todas as áreas da sua vida, ele vai bombardear você, para tentar conquistar a sua alma, porque se ele conquistar a sua alma, e você cair na emoção, você não vai ficar na fé, porque quem anda por emoção, não anda por fé, amém? Foi isso que o diabo fez, estava tentando fazer na vida de Morgana, ele começou a preocupar, inquietar ela, a respeito da criança, que ela ia nascer deficiente, foi Morgana? Deficiente, começou lá, pá, a flecha, pá, na alma, pá, amém? E quando foi no culto de quinta, às vezes a pessoa, assim, acha que isso é brincadeira, irmão, mas isso é tão sério, você não sabe o quanto isso é sério, amém? Por isso que é importante, irmão, você congregar, diga assim para si, irmão, por isso, que é importante você congregar, em um local, isso é importantíssimo, tem tantas coisas que eu falo, irmão, que às vezes as pessoas, não dão ouvido àquilo que eu falo, não dão ouvido àquilo que eu digo, está entendendo? Às vezes a pessoa quer um sinal, quer um sinal para ver se aquilo é verdade, irmão, irmão, não precisa de sinal não, irmão, precisa de você acreditar, amém? Eu orei, domingo passado, por duas grávidas aqui, não foi? Foi duas, não foi? E eu tenho certeza do que eu disse, eu pensei que eu ia até ser envergonhado, porque eu disse assim, quando eu olhei, meu Deus, será que ela está grávida mesmo? Ela está grávida, não está irmão? Graças a Deus, não foi na carne, a revelação, mas olha, foi no espírito, o diabo aflingiu, aflingiu a alma de Morgana, irmão, eu disse a ela, eu podia ter certeza, que a criança ia nascer da forma que você estava pensando, porque o diabo estava conquistando a alma dela, para ela deixar de crer, naquilo que a palavra de Deus diz, amém? Amém igreja? Irmão, eu creio que eu vou morrer bem velhinho, se Jesus não arrebatar a igreja, se Jesus não arrebatar a igreja, eu vou morrer bem velhinho, não vou usar bengala, nem vou usar óculos, é outra mão da glória a Deus aí, que é isso pastor, você está adivinhando, eu estou tendo fé, irmão, nunca mais, eu vou passar necessidade, nem vai faltar dinheiro, para eu pagar minhas contas, irmão, está chegando um tempo na minha vida, que, sabe o que vai acontecer, eu nunca mais vou nem dever, que é isso pastor, isso é orgulho, não, isso é fé, pastor, mas Deus lhe disse, que ia fazer isso, disse na palavra, amém? diga assim para você irmão, o problema, é que você talvez, esteja se firmando, nas coisas dessa terra, e confiando no homem, e deixando de confiar em Deus, e na sua santa palavra, irmão, se você for lá em casa, lá em casa, tem uma pedra lá no muro, e brotou água da pedra, viu? Não, glória a Deus, é a igreja, mas pastor, brotou água da pedra, brotou água da pedra, amém? Como foi isso? Sei não, acho que choveu, deve ter descido por baixo, eu não sei o que foi, mas daqui a colar, saiu um algazinho da pedra, pode ter sido chuva, a chuva, amém, não tem problema nenhum, chuva é milagre também, era a chuva mesmo irmão, porque era na época da chuva, amém? Eu estou dizendo isso só para brincar com vocês, era a chuva mesmo, eu creio que era a chuva, mas o que eu quero dizer com isso, é que uma pessoa firmada, na crença, na fé, um inferno, quem viu aquele vídeo ali da mulher, a mulher que ora, o marido sendo atormentado, o marido olhando pornografia, amém? Tem algum homem aqui que olha pornografia, levanta a mão, beligilho, não, nessa hora ninguém levanta não, né? Cuidado, e ela começou a orar, quando ela estava lá esmorecida, a mulher esmorecida lá, e Jesus chorando, com as notícias ruins, o diabo aflengindo a alma, ela não tinha vitória, quando ela foi para a cama de joelho, começou o combate da fé, vocês viram como é que o demônio ficou? Sem conseguir tocar, irmão, é desse jeito no mundo espiritual, quem crê nisso? Se você não se posicionar na fé, decidir na fé, meu filho, o diabo vence você, agora se você tiver posicionado na fé, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará, amém? Quem quer morrer velhinho aqui? Então levanta a mão, diga assim, eu vou morrer velhinho, não vou usar a bengala, em nome de Jesus, diga, nem vou andar corcunda assim, e diga, minha memória será perfeita, ter esse negócio de caducar não, e tem mais irmão, quando eu estiver bem cansado de viver, eu vou olhar para o céu e vou dizer, sim, já está na hora de eu ir para casa, mas não é a casa terrestre não, é a casa celestial, amém? a fé é importantíssima, então o diabo tentou aflingir e conquistar a alma dela, para que ela cedesse, se ela tivesse cedido, ela perdia a criança, graças a Deus, diga, graças a Deus, pelos dons sobrenaturais, do Espírito Santo, porque a gente sem saber nada, mas como a gente estava dentro de uma oração forte, na hora que ela começava, interessante que ela disse, que quando eu começava a orar, quando eu começava a orar, doía, como era Morgana? meu coração acelerava e ficava com agonia, doía muito? não, não doía, mas ela ficava como se fosse inchando e diminuía, inchava e diminuía, aí quando o pastor parou de orar, que foi falar, aí parou, aí depois quando começou, voltou de novo, e na hora que ela veio para frente, que ela caiu no chão, não é? naquela hora ali, o Senhor confirmou tudo, que era o diabo matando o que? a criança, então, presta atenção, existe um lugar, que se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver cuidado, presta atenção, existe um lugar, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a dar brecha para o diabo, dois lugares, eu vou falar de dois, existem muitos, mas eu vou falar de dois, um, diga comigo, ansiedade, e preocupação, na minha Bíblia, tem alguns pontos aqui, que eu achei interessante, sobre preocupação, do capítulo 6, de Mateus, você pode deixar aberto aí, volta o capítulo 6, depois nós voltamos para aquele capítulo, primeiro ponto, diz assim, razões que, não devemos nos preocupar, a vida é mais do que o mantimento, vamos declarar, todo mundo abriu aí, Mateus, diga, a vida, é mais do que o mantimento, diga, a minha vida, é mais do que o mantimento, primeiro ponto, isso aí, é no versículo 25, leia o versículo 25, de Mateus 6, leia o versículo 25, leia aí, todo mundo, leia em voz alta aí, por favor, só o 25, leia, vou ler aqui, por isso vos digo, não andeis cuidadosos, quanto a vossa vida, pelo que a vei de comer, pelo que a vei de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vei de vestir, não é a vida, mais do que o mantimento, e o corpo, mais do que o vestuário, primeiro ponto, diz assim, a vida, é mais do que o mantimento, diga, a minha vida, é mais do que o mantimento, então, são oito razões aqui, que não devemos nos preocupar, segundo, o corpo, é mais do que o vestuário, o meu corpo, é mais importante, do que minhas roupas, terceiro ponto, o homem tem mais valor, do que os bens materiais, quem crê que tem mais valor, do que o bem material, amém, três pontos, para você não deixar, a inquietação, entrar no seu, no seu, no seu, no seu, no seu, no seu, porque a inquietação, e a preocupação, é lugar para Satanás, ó, esperar, vamos para o quarto ponto, o, é, o quinto ponto, a preocupação, não consegue, mudar o corpo, amém, diga comigo, a preocupação, não consegue mudar, o corpo, sexto, o homem, são melhores, do que as plantas, que não, se preocupam, com o seu vestuário, amém, diga o homem, é mais importante, do que as plantas, diga, se Deus cuida das plantas, ele cuida de mim, olha para a sua irmã, e diga, sabe o que Deus está esperando de você, você mergulhar, querido, mergulha completamente, confiada, confiantemente, em Deus, amém, Deus, eu tenho aprendido cada dia, Deus age, quanto mais eu me entrego a ele, entenda isso, eu vou repetir, quero ver um glória a Deus, destrondar o inferno, Deus age, e quanto mais eu me entrego, a ele, eu vou repetir, Deus age, quanto mais eu me entrego, então diga assim comigo, Deus age, quanto mais eu me entrego, a ele, amém, diga Satanás, não tem espaço mais na minha mente, para dúvida, diga, eu estou entendendo o que é a alma, diga, a alma é sentimento, diga, a minha alma agora, está se alinhando com o meu espírito, que crê na palavra de Deus, amém, uma alma, ou seja, sentimentos alinhados na palavra, com o seu espírito, amém, sentimentos, ou seja, a alma alinhada com a palavra de Deus, crendo no que Deus diz, espírito crendo no que Deus diz, não existe fortaleza, para derrotar o homem, o homem, ele pode ser bem pequenininho, mas se o homem estiver na fé, ele se torna grande, amém, irmão, quem já teve sonho assim, você teve um sonho, e aparecer aqueles demônios para você, você fica firme, eu não corro não, não sai não, no sonho, você está repreendido e amarrado no nome de Jesus, quem já teve esse sonho, então você está começando a crescer na fé, meu pastor, eu corri, então vai ler a Bíblia, irmão, vai meditar na palavra, e se consagrar mais, amém, domingo eu disse assim, conquiste a sua alma para Deus, como é que eu conquisto minha alma para Deus, eu tenho que me apaixonar por Deus, eu tenho que me apaixonar pela palavra, eu tenho que, por isso que é importante você se alimentar, todo dia você receber a mensagem no WhatsApp, tem gente que recebe e nem ouve, o que é isso pastor? isso é carne pura, mas olha irmão, ninguém me disse nada não, viu? você não está ouvindo, ninguém me disse nada não, é você e Deus, eu quero que todo mundo ande no Espírito aqui, eu estou crendo em uma igreja poderosa, eu estou crendo em uma igreja cheia de unção, eu estou crendo em uma igreja alinhada na fé, eu estou crendo em uma igreja saudável, eu estou crendo em uma igreja corajosa, eu estou crendo em uma igreja que avança, aleluia Jesus, amém? vamos ver aqui outros pontos, sétimo, a providência de Deus está sobre toda a criação, vamos ler, eu vou dizendo e você vai repetindo, que isso é palavras poderosas irmão, palavras poderosas, você sabia que para Deus operar nessa terra, é necessário confissão da palavra e oração, quem sabia? quando eu estou confessando, presta ação, olha, presta ação, bota o seu dedo no seu, se for homem, diz homem, se for mulher, diz mulher, bota o seu dedo aqui assim, em cima, aqui, e diga assim, se for homem diz homem, se for mulher, diga mulher, eu sou um homem de Deus, diga novo, eu sou um homem de Deus, amém? quando eu digo, presta a atenção, quando eu digo, olha que interessante, quando eu digo assim, que eu diga assim, vou morrer na velhice, vou morrer na velhice, não vou usar óculos, nem begala, meu filho, meus dentes, depois que eu aprendi esse negócio, irmão, graças a Deus, eu vou no dentista, irmão, mas eu digo uma coisa, escova os dentes também, escova o seu dente, não adianta a fé, sem escovar o dente não, viu? eita Jesus, então, mas meus dentes, graças a Deus, estão mais saudáveis, isso é a fé, quando eu digo isso, que eu vou morrer na velhice, e tal, e tal, e tal assim, irmão, eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem, se confia nisso? foi falado aqui, com falta de perdão, irmão, se você tiver com ressentimento, no coração, perdoe, irmão, pelo amor de Deus, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, suporte, querido, amém, aflição, como um bom soldado em Cristo, amém, perdoe, libere, perdão, os humilhados, são exaltados, amém, era o outro ponto, que eu queria falar, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, diga para você, irmão, você é um homem de Deus, se for mulher, diga mulher, você é um homem de Deus, então, perdoe, querido, larga a mágoa do teu coração, tira isso, não anda no sentimento da alma, deixa, não deixa a alma controlar você, deixa o seu espírito controlar você, amém, então, presta atenção, se você é um homem de Deus, raciocínio comigo, você é uma mulher de Deus, se você tem aliança, pergunto para seu irmão, você tem aliança com Deus, diga, você é fiel, você é fiel nos dízimos, você é fiel ao seu pastor, você é fiel à sua igreja, você anda em honra, você tem aliança com Deus, então, abra sua boca, pode dizer, abra sua boca, e fale palavras de poder, e de fé, e ore também, porque isso é o papel de Deus, sobre a sua vida, quando eu estou dizendo, que eu vou viver até a velhice, irmão, se eu tenho aliança com Deus, o papel é dele, de me guardar, ele tem que me guardar, e ele vai me guardar, pastor, você está cobrando isso de Deus, não, eu estou confiando no que o salmo diz, o salmo diz, que menos de 70 não, acima de 70 e 80, e se você passar disso, será enfado e cancela no seu corpo, mas ele garantiu a sua velhice, Deus não garantiu, que você morresse prematuramente, não irmão, Deus garantiu, uma boa velhice, para a sua vida, agora é para você irmão, duas coisas, que Deus vai falar contigo aqui hoje, primeiro, libera perdão, não guarda mágoa, mágoa vai dar câncer, no teu corpo, vai, a maioria das pessoas, que tem câncer, é porque estão guardando, ressentimentos e mágoa no coração, pode dizer para você irmão, a maioria das pessoas, que estão com mágoas, estão desenvolvendo um câncer, na vida deles, se você quer câncer, então guarde mágoa, se você não quer câncer, seja rápido em perdoar, amém, segundo ponto, olhe para seu irmão, fale com ele, diga, julgue-se, a sua alimentação, julgue-se, diga, julgue-se, a sua alimentação, tudo que é desequilibrado, estraga irmão, diga para seu irmão, comer doce demais, estraga teu corpo, querido, comer gordura demais, pode dar um infarto, entupir uma veia sua, querido, diga, você tem que se julgar, coma verdura, coma legumes, coma frutas também, faça exercício físico, amém, por quê? porque, pode dizer para você irmão, sabe por quê querido? porque teu corpo é templo, e morada do Espírito Santo, rapaz, eu não estou conseguindo não, isso é tua carne, que está reinando, e a tua alma, aleluia, quem vai gostar disso, é as mulheres, né, dá glória a Deus aí, quero ficar toda esbelta, né, mas diga comigo, falta de perdão, de liberar perdão, mágoa, e ressentimento, isso pode ser causa, de morte prematura, diga, comer desordenadamente, pode ser causa, de morte prematura, estou dando exemplo, viu, são coisas que a fé, pode não funcionar, na sua vida, amém, porque eu estava tomando café demais, e estava sentindo um queima aqui, e eu orava, e a fé não funcionava, por quê? Porque café é cafeína, e eu estava exagerado, então Deus falava, todo o tempo no meu coração, que eu tinha que, ou parar ou diminuir, e eu diminuí, e para a glória de Deus, acabou, então tem coisas, que a fé, tem coisas que o Espírito Santo, está falando com você, amém, o Espírito Santo, está nos instruindo, o Espírito Santo, instruiu, a um pastor, que ele não viajasse, ele viajou, e sofreu um acidente de carro, três vezes, se eu não me engano, foi três vezes, o acidente, mas o Espírito Santo, instruiu a ele, a não fazer aquilo, amém, presta atenção, se você está lendo a Bíblia, e não está conseguindo, entender a Bíblia, meu Deus, eu estou lendo, mas não entendo, meu Deus, eu estou lendo, tem um problema aí, tem um defeito de fabricação, amém, tem aquele negócio, os médicos, quando o cara vai consultar um médico, ele faz tanta pergunta, a pessoa, ele começa a fazer pergunta, você, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai notando, quando ele faz as perguntas, ele vai e identifica o seu problema, a sua doença, amém, a mesma coisa é aqui, às vezes, eu estou com alguém, dando uma instrução, e eu começo a fazer perguntas, e quando eu começo a fazer perguntas, eu identifico o Espírito Malique, que está operando na vida daquela pessoa, está entendendo, então diga assim para você, irmão, irmão, cuida do teu coração, não deixa ressentimento, nem mágoa, libera perdão, para de ser uma pessoa presa, sobre esse sentimento, que esse sentimento, está acabando você, está destruindo você, amém, então diga, eu sou um homem de Deus, levanta a mão, diga, eu sou um homem de Deus, se é mulher, diga, eu sou um homem de Deus, eu tenho uma aliança com Deus, diga, a partir de hoje, eu não tenho mais intrigado, nem quadro mágoa no meu coração, nem ressentimento com ninguém, estou doido para entrar na outra parte, mas não estou conseguindo, se precisar de estar falando, esses dias, olha, eu tinha dado, eu tenho uma vez, que eu dei uma palavra, eu fiz um negócio, presta atenção, fiz um negócio com uma pessoa, saí de lá e me arrependi desse negócio, aí eu fui, e falei com essa pessoa, para, disse, olha, eu vou orar a Deus, para ver se é, e esperar em Deus, só que a pessoa não gostou, da situação, porque, eu tinha feito um negócio, e essa pessoa foi, e me deu, tipo, uma repreensão, irmãos, eu aceitei a repreensão, porque, verdadeiramente, eu estava errado, porque eu fiz um negócio, e estava desmanchando o negócio, eu fiquei mal, eu fiquei envergonhado, eu não queria ver ele, porque, quando a gente está com pecado, a gente está com vergonha, irmão, quando uma pessoa, para de chegar, de andar lá em casa, e começa a se afastar, muito de mim, isso é sinal de pecado, irmão, você sabia, quem sabia disso aqui? A pessoa que está na prática do pecado, ela não fica perto de crente ungido de Deus, quem sabia disso? ele começa a se distanciar, ele começa a afastar, quem já percebeu isso? Ele já percebeu isso, começa a se distanciar, por causa de quê? Do pecado, e eu fiquei com vergonha dessa pessoa, e eu fui, e passou dias, e eu incomodado, e eu não queria ficar, sim, eu pedi perdão a essa pessoa, e essa pessoa, não me deu o retorno do perdão, aí eu passando os dias, passando os dias, eu disse, meu Deus, sabe o que eu fiz? Eu não deixei demorar muito tempo não, eu fui para o meu quarto, liguei para essa pessoa, disse, você está podendo conversar agora? Rapaz, eu queria pedir perdão a você, eu errei, eu comecei logo a chorar, eu aceito sua repreensão, e comecei, eu não queria nem saber, eu queria estar em paz com Deus, o que importa para mim, é estar em paz com Deus, eu não quero saber se eu, se eu vou passar vergonha, não queira saber, se você vai passar vergonha, resolva meu filho, resolva, uma vida no Espírito, tem que estar liberada, tem que estar em paz, quando você vai ler a Bíblia, que você não consegue entender nada, é porque existe uma coisa, travando você, que precisa ser resolvido, porque a Bíblia é luz, quando eu estou lendo a Bíblia, que eu não começo a entender, eu digo, existe alguma coisa errada comigo, se você liga para cima, se você lê a Bíblia, ele estiver entendendo, tem coisa errada com você, pode ser preocupação, pode ser ansiedade, pode ser medo, pode ser uma intriga, pode ser uma mágoa, mas existe algo, diga, a Bíblia não vai brilhar, não vai ser luz para você, enquanto você resolver, as suas pertenças, você tem que estar bem com Deus, você tem que estar em paz com Deus, você tem que estar em paz com a igreja, você tem que estar em paz, com o seu líder espiritual, quando você estiver, você vai abrir a Bíblia, querido, e a Bíblia vai saltar, vai refletir, e vai ser alegria no teu coração, enquanto você estiver lendo a Bíblia, e ela não é alegria para você, existe coisa aí dentro de você, que precisa ser tratada, Amém? Levanta a mão para o céu, e diga, Senhor, me trata, Senhor, eu dou permissão, Espírito Santo, para o Senhor me tratar, me trata, de tudo que tem que ser feito, Senhor, me mostra, diga, me mostra, arranca de mim, Senhor, eu dou liberdade, para ser tratado, tira de mim, Pai, tudo aquilo que tem travado, a minha vida, em nome de Jesus, Amém? Eu encontrei, Senhor, tesouro, Tu és Senhor, meu tesouro, eu vivo por Ti, eu achava que eu não ia nem pregar, ia pregar bem pouquinho, não tinha nada para falar, quase, irmão, a oração, você vê, quando eu digo, presta atenção, eu vou voltar para aquele ponto, quando eu digo, eu vou viver até a velhice, assim, 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 irmão, se eu tenho aliança com Deus, a responsabilidade minha, é de manter a aliança, diga comigo, amiga, a responsabilidade minha, é manter a aliança, é não guardar mágoa no coração, diga, obedecer ao Espírito Santo, a sua palavra, diga, obedecer ao Espírito Santo, a sua palavra, não deixar a minha alma ficar inquieta, nem preocupada, nem um minuto, porque quando eu abri a boca, diga, quando eu abri a boca, e liberar as palavras, irmão, quando eu libero essas palavras, tem pessoas me ouvindo, o dia que está me ouvindo, o dia que está me ouvindo, a igreja está me ouvindo, vou morrer na minha velhice, não vou usar bengala, nem vou usar óculos, vou ter uma memória saudável, vocês estão me vendo, os anjos do Senhor estão me ouvindo, os anjos de Satanás caídos estão me ouvindo, e o Deus criador do universo também está me ouvindo, Deus está olhando lá de cima e está dizendo assim, que cara arretado bicho, olha para você irmão, pega na mão dele aí e diga, que mulher arretada, ou então se for um, que cara arretado é esse, que crê na minha palavra e é ousado, e confessa, Deus gosta de pessoas assim, porque ele olha lá de cima, se ele tem aliança, Deus diz assim, eu estou confirmando a sua palavra, não é a dele né, a minha palavra que você está dizendo na sua boca, eu estou confirmando, vai acontecer, você diz, está acontecendo aqui, tem testemunhos me ouvindo, e Deus está dizendo, vai acontecer mesmo, se tiver debaixo de aliança, vai acontecer mesmo, você diz daí, eu digo daqui, por isso que é importante, pastor recebeu uma revelação, para isso, recebi não, recebi o entendimento da palavra, só isso, pastor recebeu uma revelação, que você ia andar em cura, recebi não, recebi o entendimento, que Jesus, levou minhas enfermidades, na palavra, eu tenho uma aliança com Deus, e eu vou dizer, meu corpo é curado, da ponta do pé, a cabeça, eu sou inteligente, a palavra de Deus, eu sou, a minha memória, tem facilidade, de aprendizado, diga junto, a minha memória, tem facilidade, de aprendizado, meu corpo é sarado, da ponta do pé, a cabeça, onde eu boto, as minhas mãos, floresce, prospera, estou crendo assim, e Deus está confirmando assim, amém, é por isso que Deus, quer que nós cresçamos aqui, você quer crescer irmão, você quer crescer, quem quer crescer, então, olha a importância, da confissão, e da oração, porque até para Deus agir, é necessário, a gente orar, amém, quem entendeu isso aqui, diga comigo, para Deus agir, é necessário, a gente orar, diga de novo, para Deus agir, é necessário, a gente orar, ah, mas por que Deus não fez isso, você orou, irmão, é tremendo irmão, é tremendo, as orações, de uma pessoa, que anda no Espírito, não são orações, religiosas não, eu sei que tem tempo, que você está, tem que estar com o joelho, no chão, orando a Deus, tem momentos que você coloca, mas Deus não vai só ouvir você, se você tiver com o joelho, no chão não, amém, esses dias, eu estava em casa, e comecei a tossir, 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 e eu disse, essa tosse, eu pensei, uma tosse dessa, tira o sono, você faz perder o sono, toda a noite, toda a dia, e eu disse, na minha mente, no meu coração, eu disse, deixei, sim, eu quero dormir bem, tira essa tosse de mim, acabou, dormi a noite todinha, dê glória a Deus, uma oração simples, mas eu pedi, quando você pede, no nome de Jesus, você está dando passagem, para os céus, intervir na terra, amém, diga comigo, quando eu peço, no nome de Jesus, eu estou dando passagem, para Deus intervir na terra, amém, sabe o que Deus está querendo de nós, Deus só está querendo de nós, confiar na gente, olha para você irmão, e diga, Deus quer dar coisas boas a nós, mas Ele está querendo, confiar na gente, Ele quer confiar em você, Ele quer ver você, ele quer ver você, não com rebeldia, Ele quer ver você, não com ignorância, não com brutalidade, não andando nos sentimentos da alma, quando você está na fila do banco, estressado, Ele não quer ver você desse jeito, Ele quer apenas confiar em você, para que Ele confirme, a palavra de Deus na sua vida, quando você abrir a boca, querido, falando palavras, declarando a palavra, Deus confirma a palavra, amém, vamos ler aqui outros pontos, para nós finalizar aqui, em nome de Jesus, ponto 7, a providência de Deus, está sobre toda a criação, não somente sobre as aves e plantas, que nunca compram, vendem, manufaturam, ou trabalham, a preocupação, diga comigo, a preocupação, é inútil, e pecaminosa, e não deve ser, tolerada, diga de novo, a preocupação, é inútil, e não deve ser, tolerada, olha para seu irmão, e diga, pare de se preocupar, porque isso, é pecado, e produz medo, agora diga assim, voz alta, uma doença, que causa outra enfermidade, é a preocupação, diga, a preocupação, é uma doença, que causa outra enfermidade, diga, a preocupação, ajunta problemas, que você não pode, resolver, com a preocupação, você pode resolver, problemas preocupados, você pode resolver, problemas confiando em Deus, e descansando, pode ou não, diga, o espetacular, sobre o que pode, não acontecer, criar problemas, miséria e morte, diga, a preocupação, cria problema, miséria, e morte, diga, a preocupação, é um fardo, emprestado, do amanhã, em que, outros, deveriam estar carregando, diga, não carregue fardos, um peso, que mata, prematuramente, diga, a preocupação, é um peso, que mata, prematuramente, agora, olha para você irmão, diga, preocupação, é suicídio, físico, e mental, preocupação, diga, é um coveiro, que não possui, nenhuma simpatia, por você, está vendo, diga, preocupação, participe, irmão, você já está com som, né, diga, preocupação, é desnecessária, e perda de tempo, e de esforço, que deviam ser empregado, em coisas que valem a pena, diga, a preocupação, é um ladrão da fé, da paz, da confiança, no nosso infalível, e Deus, Deus Pai Celestial, dá uma glória a Deus, diga assim agora, para você irmão, a preocupação, é uma pedra de tropeço, no teu caminho, amém, agora, pode dizer para você irmão, a preocupação, é uma desgraça, para Deus, e nunca deveria ser tolerada, pelos crentes, diga, não tolera a preocupação, diga, ansiedade, sobre algo, que não é, nada hoje, e menos ainda amanhã, sobre a vista, da fé, diga, a preocupação, antecipa, os problemas, que raramente, aflige aqueles, que confiam em Deus, a preocupação, diga comigo, a preocupação, é um tormento, sobre algo, que provavelmente, se tornará, se tornará, uma benção, se acontecer, tormento, sobre algo, que provavelmente, eu acho que eu disse errado aqui, vou pular, viver com, como órfão, sem paz, diga, um crime, contra Deus, todo mundo, de trás para frente, um crime, um crime, contra Deus, o homem, a natureza, e o melhor, julgamento, diga, a preocupação, é crueldade mental, contra si mesmo, olha para sermão, essa é boa, diga, a preocupação, é uma crueldade mental, contra a tua vida, diga, a preocupação, é tolice, pois qualquer coisa, que estiver para acontecer, não pode ser impedida, pela preocupação, você consegue impedir, pela sua preocupação, e se não acontecer, não existia, razão para a preocupação, as adversidades, certamente virão, e só seremos, vitoriosos, se depositarmos, nossa confiança, em Deus, seremos vitoriosos, se colocarmos o que? confiança, em? Fica de pé, agora, dá um abraço, seu irmão, aí, em nome de Jesus, e diga, ante querido, estabelecido na fé, eu encontrei,